No dia da gravação desse vídeo, o desembarque da Normandia, mais conhecido como Dia D, completa seus 80 anos. Então eu quis fazer um tipo de comemoração, pois eu sou um grande amante da cultura, época do século XX, e a Segunda Guerra Mundial é um tema que eu gosto muito de estudar. Ainda me considero amador no assunto, então aos historiadores e profissionais, perdoem-me quaisquer erros. Hoje eu vou analisar o melhor jogo baseado na Segunda Guerra Mundial, Call of Duty World War II, mais especificamente o seu primeiro capítulo, Dia D. Lembrando que esse é um vídeo inteiramente dedicado à campanha do jogo, e apesar de algumas leves infidelidades, se mantém facilmente a melhor adaptação deste trágico evento, se comparado à Code Vanguard e Battlefield V. Mas enfim, bora. Acho que um ponto extremamente positivo pra começar em relação a esse jogo é a sua direção cinematográfica, trazendo nos primeiros segundos o discurso de guerra narrado pelo próprio Roosevelt, até então presidente dos Estados Unidos. Infelizmente, algumas pessoas, principalmente brasileiras, carregam um certo preconceito com mídias que adaptam esses eventos por espalhar valores americanos. Mas é importante ressaltar que essa briga em específico era do povo americano. Muitos jovens que na época deveriam estar na escola usaram documentos de parentes pra se alistar na guerra como forma de honrar a nação. Uma cultura daquela época e daquele país que jamais deve ser negada ou desprezada. E eu acho que esse jogo preservou muito bem essa ideia. A abertura é muito bem produzida e emocionante. Isso não é romantização de guerra, mas sim uma crítica, no meio de palavras bonitas. E acredite ou não, são frases que motivaram aqueles jovens camponeses a pisarem naquela praia sangrenta. A trama do jogo é bem consistente quando se fala em desenvolver personagens. Cada um ali do elenco principal é facilmente memorável nos primeiros minutos de jogo. O jogo não mostra flashbacks da história deles, pelo menos não inicialmente, e nem toma tempo pra explicar. O jogo apenas introduz cada um deles com uma breve descrição narrada pelo protagonista Daniels. A dublagem brasileira também foi bastante competente, mantendo em seu idioma tradicional os diálogos de figuras históricas e fazendo uma tradução natural e condizente com a cultura da época e como uma pessoa nascida em 1920 se portaria. Com um linguajar e piadas fielmente parecidas com os da época. A Yalu tinha a disposição de dois homens. Mãe dizia pra nunca apertar a mão de judeus. Não foi o que ela disse ontem à noite. E era racista feito seis. Quem precisa de um pingente idiota mesmo? Aparentemente você. Vou conseguir coisa melhor. Um troféu real, vocês vão ver. Boa sorte com isso. A instrução é às 18, vamos nos atrasar. Deixa comigo, Daniels, não se preocupe. A instrução vai começar, que diabos vocês estão fazendo? Daí tem o sargento Pearson. Ele é um amor. Você acha que é especial, hein? Os chucrutos vão comer o almoço de vocês? Não o nosso almoço, sargento. O almoço está garantido. Olha a boca, Azuzman. Comigo! Como obviamente estou numa maré de sorte, seja o que for, fique perto. Primeiro a Normandia, depois o Reno. A gente consegue. Seis de junho de 1944. Dia D. Estamos invadindo a Normandia, prontos para retomar a França dos nazistas. Mas esperar está sendo metade da luta. Essa fala do soldado Daniels descreve com precisão a experiência de um soldado presente na praia de Omaha. Bem antes mesmo do desembarque, os soldados já estavam angustiados com tamanha responsabilidade. Afinal, era uma ofensiva que ia decidir o destino da humanidade. Com isso em mente, os soldados foram servidos com o melhor banquete possível, com direito a rosquinhas, linguiça e bacon. Entretanto, devido às fortes ondas geradas pelo tempo juvoso dias antes do desembarque que fez o mesmo ser adiado várias vezes, mais da metade da primeira onda de ataque já estava totalmente incapacitada de lutar devido a náuseas. E o jogo emula perfeitamente como foi a recepção alemã desses soldados. Com direito a uma chuva de balas da temida MG42 logo no primeiro segundo da abertura da rampa do barco. A MG42, conhecida como o zíper de Hitler, era a arma mais devastadora de todo o planeta, podendo disparar 25 balas por segundo. Somando o fato de que os alemães tinham 5 delas no total no pé da montanha, os aliados já eram recebidos com 125 balas por segundo. A pressão da arma é tão absurda que ao ser atingido por ela no jogo, você perde total controle do personagem e simplesmente cai e morre. A adaptação da investida não foi 100% fiel, até porque na vida real os aliados permaneceram 12 horas encalhados na praia até a munição das 5 MG45 Cies Vair. Nessa brincadeira, 93% da primeira onda e 80% da segunda onda foram completamente aniquiladas. Só depois de tanto sacrifício foi possível avançar. Não dá pra cobrar esse grau de realismo de um jogo de videogame, pois o intuito é passar a experiência por meio da imersão e não copiar com perfeição cada segundo. Coisa que é impossível, pois não temos uma máquina do tempo pra ver em primeira mão como foi. Porém, o jogo adapta muito bem a investida. Usando como base o filme do resgate do soldado Ryan, você vê colega chorando, colega sem perna, colega saindo do barco em chamas, e você, assim como eles, é só uma formiga. A jogada de câmera em determinados momentos é completamente imersível, emulando bem como é estar em um barco com ondas fortes, ou o uso exagerado de slow motion ao ser chocado com a brutalidade do poder defensivo alemão e o efeito sonoro de surdez ao ouvir os tiros das cinco metralhadoras. Um ponto negativo que acho que seria interessante abordar é o fato de que quando os soldados estão sendo alvejados e eles pulam no mar, eles conseguem avançar até que bem durante a costa, sendo que, na realidade, a mochila deles era pesada demais pra nadar, assim os puxando para as profundezas dos mares, e com isso o soldado era obrigado a largar o equipamento e sair do mar e ter a sorte de não levar um tiro. Eu, como um desenvolvedor desse jogo, implementaria um QTE ao pular no mar para se soltar, mas no geral, só tem elogios pra esse começo. O sistema de progressão do jogo durante a fase consiste em se esconder nas cruzes e crateras para avançar assim que os alemães estiverem recarregando a metralhadora. Uma MG42 é poderosa em contrapartida sua velocidade de carregamento é longa. Com esse fato em mente, os aliados se aproveitaram disso para avançar. O jogo não tem pena de você nem mesmo na dificuldade mais fácil. Se tomou, morreu. Esse é um ponto muito importante porque, na realidade, o pesadelo era estar na praia. Como eu disse antes, foram 12 horas inteiras encalhados sofrendo baixas. E como essa parte não pôde ser completamente fielmente adaptada, seria eficiente manter um grau de dificuldade elevado pelo menos naquele momento para representar bem a situação. Em todas as minhas runs, eu nunca passei de primeira na praia. E isso é muito legal de se considerar. Sobre a variedade de armas e sistema de combate, eu sou obrigado a elogiar novamente. Rapaz, quando você sobe no pé da montanha, capota os malditos e pega a MG42, você literalmente vira um deus. Seus tiros são devastadores, derrubando uma legião com apenas uma investida. E também, assim como na realidade, a arma é pesada o suficiente para ser impossível de manuseá-la no inventário. Os capítulos, em sua grande maioria, possuem scripts no cenário, principalmente em momentos específicos. Por exemplo, ao subir no pé da montanha e ficar na região dos bunkers, eventualmente, você vai ser bombardeado com bombas. É algo que, para alguns, pode ser bobo ou negativo. Mas que, se for bem executado, principalmente pensando nas primeiras jogatinas, reforça ainda mais o fator imersivo, fazendo você sentir tensão e se imaginar em um campo minado. Fora o fator crucial de um jogo que muitos falharam em executar, que é divertir o jogador. E eu garanto que cada segundo da minha jogatina, durante essa invasão, do início ao fim foi bem divertida, desde adentrar os bunkers infestados de alemães até carregar um colega ferido ao mesmo tempo que atira nos inimigos. E esse ato se tornou a marca registrada do dia D, com direito a estátuas e interpretações comemorativas durante os aniversários. A Activision está de parabéns em imular cada detalhe do confronto, desde o terror com a direção e trilha até os aspectos de game play. Benios! Ah... Ele vai ficar bem? Sim. Lemendaram ele bem. Ah... Devíamos ter ficado no barco. Ah, agora ele diz. Ei, o que você fez lá, te devo uma. Estamos quites. Vamos chegar lá. Até o final? Até o final. Cabeça de praia protegida. Acamparemos na segunda sebe depois do cume. Bem-vindo ao Bloody First. Está bem longe do Texas, caipira. Ninguém podia ter se preparado para isso. Mas você agiu quando necessário. Obrigado, senhor. Você vai ficar bem, filho. Obrigado. Sim, senhor. Claro que sim. Não sei quem diabos decidiu que essa era a melhor forma de retomar a Europa. Mas uma coisa eu garanto, seja lá quem foi, não estava na praia com a gente. Essa última frase do Daniels, assim como a primeira, carrega um significado e crítica muito importante. Que o fato de que todos aqueles que desconhecem os horrores da guerra são em sua grande parte os responsáveis por mandar esses meninos para a morte. Uma crítica que, ironicamente, foi comentada hoje mesmo no aniversário de 80 anos do dia D. Eu não posso mostrar aqui por questões de copyright, mas eu vou deixar o link do evento oficial comemorativo. Garanto que quem curte o tema irá se emocionar. Dito isso, essa é a minha deixa. Peço desculpas por não fazer nada tão bem detalhado, pois na verdade, apesar de gostar bastante do tema, eu não sou o melhor exemplo para ensinar algo. Espero que um dia eu possa fazer um vídeo mais digno para os veteranos, que pelo menos para mim são os verdadeiros salvadores deste mundo. Mas, no mais é isso. Se gostou do vídeo, já sabe, né? Mende engagem básica. E considere ajudar o canal, se possível, com quaisquer meios descritos na descrição do vídeo. Eu fico por aqui, um abraço e tchau. E aí 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 E aí